Vale Sul, excelência em Chevrolet Seminovos, Vale Sul, é isso mesmo É um pátio repleto de Seminovos Multimarkers Pra você fazer um bom negócio Você parou pra gente oportunidades? Olha, preparei duas oportunidades pra você E eu chamo a atenção do cliente Shop Tour Que aqui nesse pátio entra carro bom Carro revisado, financiado em até 60 vezes Os nossos carros tem até um ano de garantia Olha que bom isso Esses dois carros que nós vamos fazer a oferta agora Eles tem um ano de garantia Gente, imagina um Seminovo Olha só, Montana Sport, esse carro é 2010 Tem ar-condicionado, direção, conjunto elétrico A Montana Sport é maravilhosa, né? Tá bonita, hein? Olha só, por apenas R$33,900 Ela tem apenas 13 mil quilômetros Gente, tá linda E esse preço tá baixo mesmo Porque olha, o preço VIP é bem maior É bem maior Olha só, Siena 2010 Flex Esse carro é completo com ar, com direção Com trilho elétrico Por apenas R$28,900 Olha só também, hein? Lembrando o cliente Shop Tour Esses dois veículos tem um ano de garantia Tá Entra no nosso site que é valesulchevrolet.com.br Isso Tem várias unidades É o melhor pátio do Seminovo De Curitiba e Revidão É o Multimarcas Até porque domingo eles são de plantão aqui, tá? É o Mega Vendas Você vai ganhar presente? Vem, vem chorar aqui pro Edson Que vai fazer um bom negócio pra você Brindas Torres R$1.440 Na entrada de São José No portal 3081-9900 E não esquece nosso site valesulchevrolet.com.br Vem pra cá Tchau, tchau 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 Tchau